Paralelamente à Taça Brasil e aos estaduais, havia o Rio São Paulo, cujo nome oficial era Torneio Roberto Gomes Pedrosa. O Torneio Roberto Gomes Pedrosa-Rio São Paulo existe em 33 e entre 50 e 66. Com os cinco melhores de cada estado. Exato. Depende do ano um pouco, mas é isso. Em 66, o Rio São Paulo termina empatado Santos Vasco, Botafogo e Corinthians. E percebe-se que o futebol de Minas, o Rio Grande do Sul, do Paraná, de Pernambuco, tinha crescido. Até porque em 66 é o ano que Cruzeiro ganha as duas partilhas finais do Santos, 6x2 e 3x2. Exato, na Taça Brasil. Então decide-se ampliar o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. De Rio São Paulo, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa passa a abrigar Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. E o Roberto vira Robertão. E o Roberto Gomes Pedrosa vira Robertão. Então, vamos lá. Tinha a Taça Brasil, que era o único Torneio, mas tinha um outro paralelamente a ele. O Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa já existia. Ele só é ampliado em 67. Há dúvida, há uma linhagem muito clara. O Roberto Gomes Pedrosa vem, o Robertão vem do Rio São Paulo. Que era o principal campeonato. Como sendo uma extensão do Rio São Paulo. Exatamente. Que era o principal campeonato. Por quê? Era porque realmente o futebol principal do Brasil se localizava no Rio e em São Paulo. Agora, tanto isso é mais verdade que quando havia jogos, os campeonatos seleções estaduais, só dava São Paulo. Há uns cinco anos seguidos, nos anos 50, começo dos anos 60. Então, a linhagem é essa. Rio São Paulo, Robertão, que o Rio São Paulo se transformou no Robertão, com a inclusão de mais clubes do resto do país. Do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas e tal. Esse Robertão se transformou. Taça de prata. E campeonato nacional, que foi a partir de 71, com a vitória do Atlético Mineiro. Campeonato Brasileiro. Essa é a linha. Paralelamente, vem a Taça ao Brasil. Que teve todos esses ganhadores que agora viram campeões brasileiros. E a Copa do Brasil. Que é a mesma coisa, o mesmo critério, a mesma ideia, o mesmo conceito. Então, não tem sentido. Ou vale tudo, ou não vale, ou só vale mesmo.